Para ensinar você a cortar cabelo, ter uma renda extra, ter uma profissão, bora lá. Corte militar, dor do lado e em cima. Eu vou fazer esse corte na pegada americana, que é pegada americana, de cima para baixo. Tamo junto, Jailson. Bora lá, galera. Todo o topo do cabelo, galera, eu venho aqui, já eliminando o meu último pente, o pente 2. E agora eu vou vir jogando o pente 1 na lateral. O pente 1 está aqui, bora lá, galera. Eu já ganhei a cabeça. Esse tipo de corte, galera, é um corte que dá muito em barbearia, entendeu? Por isso é muito importante você aprender a cortar esse cabelo, para você poder estar faturando aí na sua barbearia. Eu venho aqui na minha máquina, no movimento vertical. Sempre aqui, de baixo para cima. Vai existir alguns modelos, alguns cabelos, que eu vou ter que usar a máquina em vários sentidos. Até mesmo em sentido circular. Finalizei aqui. Aqui eu não vou tirar, que eu vou deixar para tirar com o pente 1,5. Agora para o outro lado aqui, ó. Está cabeludo, papai, para esse aqui. Olha aí. Olha. Fazer aquele militar mesmo. Ela valoriza até o rosto dele, deixa o rosto dele mais comprido. Não, mas pode ficar menos feio. Menos feio dá para ficar. Só tem menos feio com ele, ó, velho. E aí? Galera, já vai deixando o like, comenta aí de que cidade você é. Para eu saber até onde nossos vídeos estão chegando. Eu fico muito alegre quando eu vejo nos comentários. Ah, eu sou de São Paulo. Ah, eu sou de Goiás. Ah, eu sou do Pará. Eu sou do Maranhão. Isso me incentiva demais, galera. Beleza? Agora o que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui, ó. Nesses excessos aqui, ó. Tira. Vocês já observaram que eu já passei há dois, passei há um, mas ficou essa marca? Essa marca aqui, eu vou... Quer para tirar? Eu vou tirar com pente... Eu vou banhar aqui, um e meio. Estou aqui com pente um e meio. Estou com o exponador. E vou tirar aqui tudo, essa parte aqui, ó. Tudo esse acesso. Ó. Toda essa parte aqui, galera, vai sair com um pente um e meio. Ó. Beleza. Vou pegar o pente um, rápido. Olha aqui, ó. Corte aqui do Sr. Raimundo. O Sr. Raimundo já executou o zero na lateral. Vai já já passar o pente um agora, hein, Sr. Raimundo? No topo? O pente um, é. Deixa o pente cair. Isso, isso. Esse entra e aqui aperta. Isso, garoto. Dá um 360 graus no Corte ao Raimundo. Bora voltar para o meu aqui, velho. Olha para cá. Vem aqui, galera. Meu pente um, só que eu desço a alavanca e venho só aqui, ó. Essas marquinhas aqui, ó. Vem de leve. Caleca. Aqui já foi, galera. Agora eu vou fazer o acabamento. É que está careca aí. Agora eu tenho a máquina aqui, ó. A máquina de acabamento. Vou cortar aqui a barba, separar da barba. Vou pegar por aí embaixo, ó. Pode ir. Passa a máquina. Quer passar a máquina um pouco? Eu vou tirar a máquina, eu vou passar a máquina a barba. Eu vou passar a vez agora. Ah, beleza. Então é só marcar aqui já para tudo. Aqui, aqui. Vem aqui, galera. Galera, você que tem dificuldade em fazer esse pezinho, basta pedir para o cliente olhar para o lado, ó. E tudo que passar aqui dessa base, você tira para fora, ó. Já era. Vem aqui, ó. Fica alinhadinho, galera. Essa aqui é como se fosse uma raiz quadrada. Beleza? Mas só que é a raiz quadrada do acabamento do cabelo, não da matemática. Bora para o outro lado aqui, ó. Vem o sistema. Eu queria essa raiz quadrada. Ei, Gabriel, essa raiz quadrada é mais fácil. Vem aqui, faz o mesmo sistema, ó. O movimento quadrado. Já vem ajeitando. Aqui, ó. Tira o excesso. Sempre, galera, vocês têm que pegar aqui a areia do cliente e dobrar aqui, ó. Isso aqui é cartilato, vocês não tem como doer, não. Mas teve uma vez, galera, que eu fui puxar a areia do cliente, quase que o meu dedo quebra. Porque a bicha era dura, meu irmão. Eu não sei o que tinha na areia daquele cara. Olha, o cara... Era chifra, esse aí também não tem nada. Era chifra, esses caras estão cheios de onda. Agora, vim para cá. Vem aqui, ó. E eu venho aqui, galera, ó. Faz para ele encostar o queixo no peito e tirar que isso é o excesso. Até dorme, né, senhor? Até dorme, né, senhor? Até dorme, a boca no cabelo, pai. O ventinho desce. Só o excesso. Pronto. Esperado. Pode tirar logo a barba dele aqui, ó. O excesso, que ele vai passar só o barbeador. Olhe lá. Está se encarregando, mas a frisotinha. Tchau. Tchau. Se caiga, segura aí, o local está mais. Se caiga, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Se caiga, 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 segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. 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 Segura aí.